Fala meus peixes, hoje a gente está aqui no lançamento Ambujus, a loja da Paola e da Tati, que vocês já podem seguir aí no Instagram. Chegamos agora, vem cá, amor. Vocês podem tirar uma fotinha ali, postar e marcar, vamos lá. Você é meu amor? Não. Eu também é meu amor. Não você, sai daí. Brincando, vem cá. Mas é verdade. Então, fala aí, fala aí, o que que temos pra hoje? Tá hoje, olha o lançamento, o biju oficial. Oficial. Aí vai ter um pequeno coquetel e a demonstração das nossas bijuterias e a pessoa poder comprar. E é isso aí, olha como é que está a make da pessoa. Vem cá, vem cá, mostra aqui no claro. Vem cá, vem cá, aqui ó. Aí ó, Jussiane. Oh, quase caiu, não cai não. Olha o look da pessoa, toda trabalhada no preto, magra. Lógico. Oi, Carlinha. Oi, quem é que é? A Carla aqui, ó. Você acha que eu sou boa? A Paola Loura. É boa. Aí aqui, tem um banner maneiro, ó. Amo bijus. Amo biju, amo biju, biju. Ó a Vênus, gente. Novidade agora, a Vênus morena. É. Ninguém tinha, não tinha visto ainda, ninguém viu ainda. Ele ia tirar você e a... Aí, vê se vocês aprovam a Vênus morena, deixa eu mostrar. Olha lá. Eu gostei, ficou bonito. Eu também, não é? Ficou maneiro? Ficou. É, a cor natural do cabelo. Eu gosto do cabelo dela assim, eu gosto quando ela faz cacho. Quando tá assim, faz cacho. Depois, a gente tem que tirar foto, eu como aqui. Aí, nem chegou ninguém ainda. Hoje é o coquetel, vão vir as meninas aí que vão comprar as bijus pra revender. Se você quiser ser uma revendedora também, dá um biju. Entre em contato aí no Instagram, no e-mail, tá aqui na descrição. Aumente sua renda mensal aí, vendendo. Amo o bijus. Né? Então é isso. Daqui a pouco vai chegar a galera, vai ter um coquetelzinho e eu filmo pra vocês. Olha que cenário legal pra tirar uma foto. Yey. Tira aqui, Ana Luz. Aí, tu escolheu a fileira que tá mais apagada. Ali, ó. Aquela ali tá brilhando. Olha como é que tá o espaço aqui. Maneira. Minha irmã já tá atacando ali de fotógrafa. Olha, tirando foto de todos os detalhes. Olha lá. Se quiser contratar fotógrafa aí pra ser um evento, pra ser um aniversário, ó. Manda e-mail pra gente que a Vênus vai. Ainda vai, eu e o Manu junto. Aqui, ó. Bolsinha, meu biju. Todas as bijus aqui, ó. Olha, cada peça mais linda, ó. Você aí, ó. Você aí que é homem e assiste os vídeos, dá de presente pra sua mulher e pra sua namorada. Várias e várias legais, muito legais. Tem cada uma mais linda que a outra, gente, ó. Muita coisa legal. Isso você encontra lá no Instagram. Vendas online. Vende pelo Instagram. E lá na bio do Instagram tem um site que você pode vender. Que você pode vender. Que você pode comprar pelo e-mail. Tem um e-mail na bio que você pode mandar o e-mail, comprar, escolher a sua peça. E vai ter também o site. Que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, beleza? Daqui a pouco tá chegando a galera. As compradores. Todo mundo que vai visitar o evento. Isso aqui é um evento de lançamento da marca, né? Tô tão orgulhoso da Paulinha. Ó, que legal. Muita coisa legal. Tô bonitinho aqui. E é isso, pessoal. Aí, aqui fora tão os kitutes. Caraca, esse camarão aqui é de feite? Não. É de verdade? Eu vi a marca cozinha. Que isso, mano? Quando eu tava na tua casa, eu vi a marca cozinha. Que isso, mano? É muito grande esse camarão aqui. Você tá maluco. Camarão de Itu, tá ligado? E, galera, gostaram aí dos takes que eu dei? Ficou legal, né? Nas bijus, pessoal. Chegou mó galera. Aqui é o salão Mansão do Duque. Muito bonito. Nossa, muito bonito, ó. Se liga nessa piscina. Isso aqui é um salão que o pessoal faz casamento, festa grande. Aí é aqui que tá rolando. É bem maneiro aqui o espaço, ó. Aí é lá em cima que tá rolando a parada toda. Chegou uma galera, tá chegando mais gente. Manu tá ali. Opa. As loucas das fotos ali, ó. Ai, tira uma foto, Mica. Hã? Tira uma foto. A louca das fotos. A louca das fotos. Ai, eu tô parecendo aquela de pobre que vai em festa que fica tirando um monte de foto. Um monte de foto, é. Só pra aproveitar o cenário. Manuela fica fazendo as merangues de mongol. Eu não posto. Fala aí, o que você tem a dizer hoje? Olha o meu aparelho. Olha isso, cara. Olha os bagulho que ela fica fazendo. Manuela tem um sério problema. Quando ela vai num lugar que tem cenários bonitos, ela é a louca das fotos. É, tirando foto. Ai, pelo amor de Deus, tira uma foto minha aqui. Como é que ela é esse coisa? Hã? Só pra deixar o feed do Instagram bonito. Aqui, ó. Ai, tipo, faz a gente pra outra. Mim, ele tira uma foto minha aqui. Eu já sento minha Xane e ele vai tirar foto pra fingir que é rica, né? Aí a gente tira as suas fotos pra Xane que é na nossa casa. Só pra Xane que a gente é rica. Mas de rica não tem nada. Pode ver um cenário bonito que quer tirar foto. Que já quer tirar pra Xane que é dele, que ele é rico. O pessoal acha que a gente é rico. O meu Instagram, se eu olhar isso com certeza, eu ia achar que eu era rica. É, o feed do Instagram parece que é rico, mas mal sabe a dificuldade que passa. Aqui, parece que é a minha casa. São muito coisa, cara. Pobretona. Aqui, é o Mansão do Duque, pra acharem que sonhou, né? É, pra acharem que a mansão é tua. Isso aqui chama Mansão do Duque, esse salão. Aí ela botou Mansão do Duque. Parece até que tá numa mansão. O Instagram é tudo mentira, gente. Não cai o dado Instagram. As pessoas parecem ser felizes e ricas no Instagram, mas na verdade, todo mundo é triste e pobre. É, a pobreza, a gente não tem um real no bolso. Não tem um real no bolso. Ai, ai. É bravo. A gente veio aqui pra baixo, o evento tá rolando lá em cima. Deixar o pessoal lá à vontade, né? Comprando as bijus e tal. Pra gente não atrapalhar o evento com a nossa beleza. Eu sou a senhora apaixonada pelo Daniliano. Sabe o que eu falei agora? A gente desceu pra não atrapalhar o evento. Ficou legal mesmo. Deixa eu ver. Mas tu que fez? Nem parece. Eu sou de maquiagem. Sei sim, hein, velho? Sabe, sabe. Você aprendeu. Antes você não sabia. É, eu sabia. Agora eu sei. Aqui. Ai. Bonito mesmo. Antes eu não... Nossa. Não. Antes eu não sabia. Gente, não. Não, não. Eu acho que... Ai, caraca. Agora eu estou dando o calito do vídeo. Filma. Calito do vídeo. Vamos subir lá. Vamos ver o que que tá acontecendo. Ai, eu tô com fome. Vou beliscar um salgadinho. A Duda. Dá oi, Duda. A Duda é filha da Tati. Parceira da Paola. Da Amabijus. Esse banho é que você tem que postar foto, cara. Tem que te fazer divulgação, cara. Não, vai tirar mais. Uma hora vai ficar bom. Esse celular horrível aí. Essa câmera horrível. Aquelas pessoas. Todo mundo lá dentro do evento e eu aqui fora comendo. Muito bom, você é louco. Só coisa gostosa. Só coisa boa. Hum, bom. Galera, esse show é o show aqui pra gente. Qual é o nome da drag? Qual é o nome da drag? Fala aí, qual que é o nome? Qual que é o nome da... Samara. Tá fazendo um monte de show aqui pra gente. Já chegou dançando. Agora tá fazendo várias piadas. Fechando com a galera e tal. A Alissandra, beijos. Aí, ó. Quem, Alissandra? Eu! Tá assistindo? Ah, pela portinha. Que ridículo isso pra gente. Claro, te dá o mesmo, Alissandra. Isso aqui é nada. Beijo. Engraçado. Engraçado. Tá acabando agora, né? Bem, ela já tô. Mas vamos acabar com a zona aqui. Beleza. Todos. Tchau. Cantona. Beleza. Ação, 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 a caminha Ação, ação, ação Ação, ação, ação Ação, ação, ação Ação, ação, ação Ação, 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 ação